Música Bem vindos ao Halloween do CC All Stars Eu sou a Rita Cabardeiro E eu sou a Sara Cecília E hoje num programa que mete muito medo Recebemos o responsável do State Room Game Over O que só de Brass Wires Orquestra E ainda Caretche e Wet Bad Gun Tenham medo, filhotas E agora vamos... Para o Lê Estes cá vamos só Qual é tu? O bom é este? Fica aqui Agora olha aqui esta magia Magia Negra, Black Magic Muito... é daquelas... é daquele que tem a intensidade Estás a ver? Por isso sei que não foi tão... Olha confesso que me sinto de ouvido Eu pensei que íamos dançar Pensei que íamos dançar agora Temos de mostrar-nos, não é? Temos de mostrar ao nosso soldado Vai cá uma musiquinha para nós Sarinha? Vamos dançar? Tu querias, não era? Tu querias muito dançar? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? E não, não é? Não, não é? Não, não é? Eu me sinto de ouvido Uma coisa qualquer. Olha, o meu caracolito, mas eu consigo. Ah, ela estava sempre a pingar, não é? Ela estava vestida, by the way. Sara, estás vestida de quê? Tens de dizer. Como se nota, estou vestida de... Samara Morgan. Samara. Antes Samara do Samara. Eu olhei para ti, perdi-me a rir e estava a beber água. Fiquei com um caracolito fora. Mas ela, de facto, a rapariga do The Ring, estava sempre a pingar. Água. Samara. Como é que ela se chamava? Samara Morgan. E tu estás vestida de... Desculpe. Bomeca assassina com Diana Os Muertos. Mas devias ter o nome. Samara na realidade é muito parecido com o meu nome, porque é só cortar o M e o A. Fica Sara. Reza fantástica. Rainer. 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 Raineta. Raineta. Raineta é bom. Sim, é o meu nome. E pronto, este é o programa de Halloween possível. Sim. Vamos mostrar os nossos dotes enquanto bruxas. Enquanto Samara e Raineta. Raineta. Raineta não é o nome de uma maçã. É, é a maçã Raineta que é bem boa. É a verducha. Desculpa. Calma. Estás-te a... Estou a sangrar. Não, não estás a perceber. Estou mesmo a sangrar. Estás mesmo a sangrar? Não, não estás nada. Não, isso é... Não partiste nenhum aquário. Não, eu estou só a mexer-me em todo o lado. E pronto. Não te mexas. Mas eu há bocado tinha... Não sei se dá para ver. Eu tinha uma lente contacto com... Com vermelho cada vez. Pois tinhas com sangue, era sempre real. Eu posso... Queres mais sangue? Não, está bom. Está fixe. Eu já tenho... Posso só... Não sei. Vou só meter... Isto... Atenção. É tinta. Não. Não estou com conjuntivo. Não fui eu que lhe dei um murro nem nada do género. Estou só... Podia ser? O sangue. Acho que fica bom. Mas não. Fica. Olha... Silvia, tu gostas de... Bostoso. Gostas do dia das bruxas? Costumas festejar? Está não se nota. Pode ser, não é? Não. Não, não costumo festejar. Festejava quando era mais novita. Ok. Na escola... Acho que nós na escola vestíamos... Vestíamos tipo de bruxitas e de coisitas e de cenas desse género. E tu tens uma série de curiosidades, não é? Fizeste um... Por acaso não... Sim. Todo um... Posso te fazer tipo em teste? Uma ou outra? Uma ou outra. Olha, já que pegando no nosso último programa, que era sobre abóboras, o nosso último Juntas... Estão ali, by the way. Estão aqui, lindas, saudáveis, maravilhosas. Pronto, este ato de fazer abóbora é um ato muito comum no Halloween e enfeitar uma abóbora com boca e olhos com a lanterna lá dentro. Como é que se chama esta abóbora? Para eu estar a ter as opções. Isto ficou bem confuso a minha pergunta, mas se perceberam... Sim. Normalmente chama-se Lighted Pumpkin, Jack O'Lantern ou Devil Pumpkin. Devil Pumpkin. É? Estou sabendo? Não, desculpem. A abóbora chama-se Jack. Não, o nome mesmo da abóbora, a senhora abóbora ficou conhecida como... Jack. Também há outro Jack. Também há outro Jack. Sabes que eu já te contei isto ao bocado. Isto é a minha curiosidade preferida, é que antes de ser abóbora era feito com outro legume. Pois, eu... Eu já sei a resposta, mas por isso não... Lá para casa, para 100 mil euros. Zero euros. Antes da abóbora, que legume era utilizado com a lanterna? Hipótese A, melão. Hipótese B, beterraba. Hipótese C, nabo. Eu acho que é nabo. É, não é? Mete-se a vela no nabo. Verdade ou mentira? Mete-se a vela no nabo. Ora, isto é o quê? Eu sei. Pois, esqueci-me que não devia ter perguntado isto. Então... O nabo. É óbvio onde é que uma pessoa mete vela. Mas por acaso... Cascava-se o nabo, não é? Tirava-se o recheio. Eu não estive a pesquisar mais sobre o tempo. Tirava-se o recheio do nabo e depois... Lá dentro... Uma velinha. Exatamente. Queres? Bem assustadores. Queres abordar mais o tema? É, mas se calhar não. Está. Já viste o miminho que eu trouxe? A mãe da... Violante. A mãe da Sara. Minha mãe vai durar que estejas a falar dela. É o nome, não é? Continua agora, já está. Dê-lhes este tocinho. Nem sequer nos perguntou o tocinho ou a travessura. Dê-lhes o tocinho. A minha mãe viu logo que nós éramos uns tocinhos e trouxemos isto para o programa. Muito fofa. Muito querida. Ela pensava que era o de 8, não é? Ela pensava que era o de 8 que vinha a fazer o programa. Será que é por isso que ela trouxe chupas? Porque é o mais novico que nós temos. Sim, é o bebê. Nós somos as mais velhotas e pronto. Eu preciso, principalmente. E notas. Notas o quê? Estás tampada na cara hoje. Eu estou só... Não sei. Eu nunca me senti tão bem como hoje. Eu gosto muito... Eu gosto, principalmente, do sangue a sair do nariz. Porque faz-me lembrar. Andei... Eu fico a semana toda a ver Stranger Things. E tu também tens. Tenho sangue em todo lado. A sério? Mesmo em todo lado? Eu, para a semana, estarei mais sangue. Fica mistério. Podemos fazer para a semana também outra aula aí. E pronto. Sim. E... Sabes que... Tu já viste todo o ring? Eu ainda estou... Já? Acho que sim. Acho que já vi. Há muito tempo. Sabes que, Rita, desculpa que te diga, mas é muito provável que morras daqui a 7 dias. Porquê? Se já viste todo o ring, há-te de saber. Porque quando a Samara aparece toda pingada, diz-nos que temos só 7 dias de vida. É isso? Mais ou menos. Tens de ver uma cassete. É verdade, tens de ver uma cassete. É uma última sugestão para a noite de hoje. Do ring. Sim. Do ring. Do ring. É um filme bem assustador. Bem assustador.